Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal EletroLog No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como fazer a ligação dos fios e da chave e como você adaptar aqui certinho, encaixar certinho pra você não ter dúvida, uma vez que ele não tem lugar certo de encaixar, tá vendo? Ele encaixa de várias maneiras, então dependendo do jeito que você encaixar aqui não vai dar velocidade, vai ficar tudo ao contrário então fica aí até o final que eu vou te ensinar como fazer isso, tá certo? Mas antes se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa todas as notificações ativadas pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal Primeiro eu vou mostrar pra vocês qual o modelo desse ventilador Esse ventilador, primeiro nós vamos falar da marca dele que é o Cadence, tá bom? O modelo dele é o VTR404 O ventilador ele é o Eros 40cm e de 80W que é a potência desse motor aqui, tá certo? Então vamos lá pra ligação passo a passo aqui que eu vou mostrar pra vocês, inclusive se você quiser visitar meu site eu vou mostrar pra você lá como fazer essa ligação vai ter uma foto lá, tudo ilustradinho pra você tá acessando e fazer aí a ligação é o www.canaleletrolar.com.br e o link vai estar na descrição Então vamos lá, primeiro ponto pessoal aqui nós temos dois fios da rede elétrica tá? No caso desse ventilador ele, o fio azul é o que nós vamos ligar no fio branco aqui, ó tá vendo aqui, ó? Fio azul com fio branco vou mostrar aqui daqui a pouco detalhar, tá vendo, ó? Fio azul com branco tá aí a ligação e nós vamos colocar o conector aqui esse aqui é um conector de torção, tá? ele é um isolador, né? como podemos dizer assim pronto certo? agora nós vamos pegar essa chave nós vamos virar ela nessa posição aqui e vamos colocar essa parte aqui no meio aqui, ó é a parte que vai fazer passar contato pra poder o ventilador funcionar aí todas as funções então deixando a chave nessa posição tá? vai ficar bem mais fácil daqui a pouco eu vou falar pra vocês aqui qual velocidade que representa aqui tá certo? então seguindo essa ordem aqui você vai pegar o fio preto ele vai colocar aqui, ó fio preto aqui fio amarelo aqui no meio e sobrou o nosso fiozinho vermelho que nós vamos colocar aqui no finalzinho tá certo? olha só como que ficou tá certo? aqui é o 110 ou 220 dependendo aí da sua região certo? ele já vai ligar direto aqui, ó no fio branco que é o comum já vai direto pro motor do ventilador o fio cinza, né? como podemos dizer assim cinza não, marrom, né? o fio marrom ele entra aqui no meio da chave, ó tá vendo? e aqui ele vai fazer a distribuição da energia pra alimentação do motor tá certo? agora eu vou falar das velocidades o preto representa a velocidade 1 o amarelo representa a velocidade 2 e o vermelho representa a velocidade 3 tá certo? agora eu vou te ensinar como você montar aqui na base do ventilador então preste bastante atenção porque dependendo do jeito que você colocar aqui vai ficar errado tá certo? as velocidades vão ficar tudo invertidas então fica aí até o final pra você aprender agora pessoal nessa posição aqui eu vou virar e é aqui que tá o pulo do gato que eu vou ensinar pra vocês pra você não ficar perdido aí na hora de montar essa chave tá certo? aqui que tá o pulo do gato eu vou até posicionar aqui a câmera aqui pra vocês não ficar perdido aí na hora de montar olha aqui, ó olha só pessoal você vai identificar o seguinte, tá? essa franja aqui da chave olha só essa franja aqui da chave vai coincidir com a velocidade 3 tá certo? do botão do ventilador então calma aí que eu vou posicionar aqui minha câmera pra eu me mostrar pra vocês pra você ficar bem ciente aí pra você ver como que é fácil tá? tô me posicionando e olha aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó vocês estão vendo aqui que tem essa marcação aqui, ó essa marcação vai coincidir certinho com esse 3 aqui, ó tá vendo? que aqui é velocidade 1 velocidade 2 e velocidade 3 então essa marcação aqui vai coincidir certinho ali encaixar ali, tá certo? ou também essa 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 fenda aqui, ó vou dar um zoom aqui pra eu mostrar pra vocês essa fenda aqui caso você tenha dificuldade essa fenda ela vai ficar aqui no meio entre velocidade 2 e velocidade 3 então é nessa posição que você vai colocar tá certo? observe que aqui, ó já encaixa certinho nessa beirada tá vendo? então essa fenda fica entre a velocidade 2 e a velocidade 3 tá certo? então vamos lá vamos colocar coloquei pronto igual vocês estão vendo aqui igual eu falei pra vocês aí pra vocês prestarem um pouquinho de atenção pra você não ficar perdido aí na hora de fazer a ligação tá vendo aí, ó que essa fenda aqui, ó né? essa meia lua, né? ela tá coincidindo entre a velocidade 2 e a velocidade 3 tá vendo? certinho igual eu ensinei pra vocês agora se você colocar o botãozinho aqui, ó aí, vocês veem que casou certinho tá vendo? mas a pergunta é Oi, Ivan quero ver o ventilador funcionar então aí as três velocidades então é o que você vai ver agora que eu vou colocar uma lâmpada série aqui pra você estar acompanhando pra você ver a luminosidade da lâmpada tá certo? vou ligar aqui o meu o meu aparelho de 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 lâmpada série, tá? pra vocês aí estarem acompanhando puxar aqui um pouco pra cá e vou colocar aqui e vamos ligar lembrando que igual você tá vendo aqui, tá desligado então vou acionar aqui a velocidade velocidade 1 olha lá a luminosidade da lâmpada agora eu vou selecionar a velocidade 2 se você observar a lâmpada deu mais uma clareada e a velocidade 3 a lâmpada ficou mais clara ainda tá certo? então vamos lá velocidade 1 velocidade 2 e velocidade 3 tá certo? então essa é a forma de você fazer a ligação de um jeito fácil e simples certo? sem quebrar muito a cabeça e já aconteceu isso até com a gente aqui, tá pessoal? de as vezes você tentar fazer a ligação e dá tudo errado as velocidades ficam tudo trocadas tá? e a gente não consegue então hoje eu resolvi criar esse vídeo aí até porque um inscrito do canal ele fez um comentário aí eu achei necessário criar esse conteúdo pra estar ajudando vocês então é isso aí se você gostou do vídeo deixa o like inscreva no canal lembrando que lá no meu canal lá no meu site www.canaleatrolago.com.br lá eu tenho todo o esquema desse ventilador aí a forma de fazer a ligação tá certo? lembrando que lá também eu tenho manuais do forno da Filco o PME25 tá certo? então segue lá e fica por dentro aí das novidades lá no canal tá certo? então espero ter ajudado se você gostou deixa o like inscreve no canal e fiquem todos com Deus valeu! e aí e aí